Oi turma, o vídeo de hoje é um review de produtos. Bom, vocês já devem ter visto na entradinho que vai ser, né? Carrinho. Como vocês sabem, eu tenho alguns carrinhos pra Lola. Graças a Deus, porque eu te peguei emprestado a cunhada, ganhei de um, ganhei de outro, foi uma coisa maravilhosa e temos carrinhos para Lola. E o de hoje eu vou fazer o review do Quick One Stroller da Kiko. A Kiko me emprestou esse carrinho pra eu usar pra eles dia a dia aqui. Então primeiro eu vou mostrar pra vocês e temos piquitiquinha, comendo com fome aqui no fundo, dando uma charamingadinha também, tá no vídeo, porque a vida real e baby está logo aqui. Enfim, eu tô com ele já faz um mês, então andei pra caramba pelas ruas de São Paulo, por aqui, eu ando muito na rua, no meu bairro, né? É, carro, colocar no carro, tirar do carro, enfim. E aí eu vou ter duas partes desse vídeo que eu quero que você preste atenção. A primeira é, eu vou fazer um review do que que tem no carrinho. Então como abre, como fecha, o que que tem e tal, pra pessoas verem o carrinho, pra ver. Porque a ideia desse review é te ajudar a saber a comprar, as opções, enfim, né? O que a gente tem no mercado. Então a primeira parte é o passo a passo do que tem no carrinho. E a segunda parte é a minha opinião pessoal de como foi esse primeiro mês com o carrinho, o que que eu senti, o que que eu achei, se é apertado, não apertado, se fecha, se abre, se é prático ou não prático. Real, oficial a opinião, tá? Então fica ligado que a gente vai dar uma olhadinha primeiro no passo a passo na parte do carrinho, como ele é montado, como desce, como sobe, como deita, enfim. Vem comigo. 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 Amém. Amém. Bom, agora é o seguinte, depois que você viu como é o carrinho, como dá pra montar, desmontar, enfim, tudo mais, eu separei sete passos ou coisas que eu senti nesse último mês, tá? Primeiro, ele é muito prático de abrir e fechar. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, principalmente quando você tem o bebê no colo. Então você consegue, com o bebê no colo, abrir e fechar o carrinho. Segundo, como ele tem um encosto que desce pra caramba, como eu sei pra vocês, ou fica muito sentado, agora eu falo principalmente do deitado, o que eu achei muito prático. Eu e Marcel, a gente adora perambular por aí, sair pra jantar, etc, etc, né? E à noite a gente tava se privando mais de sair, assim, porque a gente não queria levar a Lula dormindo, ou à tarde, final da tarde, enfim, queria deixar ela dormindo aqui, com os horarinhos dela. Aí agora, a gente saiu pra caramba com ela na hora da soneca, porque ela começava a ficar com sono, a gente tá, 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 deixava ela como se fosse uma cama mesmo. Tem uns poréns? Tem, por exemplo, ela tá com mania, agora ela adora virar de lado pra dormir, né? Ela pega a naninha e dá uma virada. Então, às vezes, ela vai virar, dá uma acordada, assim, então eu só tô amarrando a parte de baixo. Mas o fato de deitar, ela começa a dormir no carrinho, o que é muito bom. E como fecha bastante, deu pra gente ir em restaurante, jantar um dia desses, ou de manhã na sonequinha da tarde, a gente foi, enfim, deu pra fazer tudo com o carrinho deitado, e Lula dando uma sonequinha dentro do carrinho. Bom, opa, tem alguém afinada hoje aqui. Bom, a terceira é o seguinte, a roda do carrinho, a gente achou muito leve. A gente tem outros dois carrinhos, tem um que também é muito leve, tem um que é mais pesadão, Lula está ao fundo almoçando e ela é faminta, tá, ela dá uns berros no meio do almoço. A roda do carrinho a gente achou muito leve. São Paulo a gente sabe que é mais, tipo, esburacado, tem lugar que tem calçada direito, tem lugar que não tem calçada direito, você vai andando pra lá. Isso foi um porém que eu acho importante falar pra vocês. Achei leve, achei que dá uma balançada e faz uns barulhinhos na roda, entendeu? Então, o outro carrinho que a gente tem, a gente achou mais parrudo a roda pra andar aqui pelo bairro, por exemplo. Mas, tava no carro, entrei no shopping, saí, etc, com o carrinho, foi super tranquilo. Ainda ando com ele bastante no bairro, mas a roda é muito mais leve do que o outro que a gente tem. Então, acho que é importante essa comparação pra você ter ideia de aonde você vai usar e pra que você quer especificamente esse carrinho. 4. A largura do carrinho, quando você olha, ele parece meio gigantão. Então, assim, tem alguns carrinhos que você vai andando nos lugares e você fala, meu, você não consegue passar em lugar nenhum que ele fica apertando. O Kikwan, o que eu achei legal? Ele parece gigantão, porque quando ela tá lá dentro, ela fica, tipo, tudo, assim, que é legal, né? Ela deixa os brinquedinhos, tá tudo dentro, assim, cai. Só que quando você vai passar nos lugares, ele não fica tão esmagado. Ele não fica tão esmagado, louca. Ele não fica tão gigante. Você consegue passar em alguns lugares mais estreitos que outros carrinhos não conseguem. Então, é legal porque ele tem esse porte de gigantão, mas ele também tem a facilidade de passar em um lugar mais estreito. 5. A capa de quebra-vento. Gente, isso nos meus outros carrinhos não tem, tá? Eu achei maravilhoso. Como eu passei muito com ela final de tarde, por aí, pela rua, deu umas debandadas com Lola por aí, né? A capa de quebra-vento é muito legal. Você coloca só na parte de baixo e aí, agora ela tá numa fase que se você coloca a cobertor, ela fica chutando o cobertor. Ou ela pega o cobertor e começa a morder, coloca na cabeça, tira. Ela tá brincando com o cobertor. Então, não dá mais pra só cobrir ela quando é bem bebezinho. Quando é bem bebezinho, até dá, mas agora não dá mais. Então, a capa de quebra-vento é legal porque aquece ela, tira o vento mesmo, literalmente, né? E não precisa ficar necessariamente com o cobertor em cima. Então, eu achei sensacional. Uma das coisas que eu mais gostei. E na época que eu fui conhecer o carrinho, que o pessoal da Kiko me mostrou, nem deram tanto foco nisso. Aí, você vê como a especificidade pra cada criança ou cada tipo de mãe é importante. Como eu ando muito na rua, pra mim foi muito mais importante isso do que outras coisas que me mostraram no dia. Então, achei bem interessante essa capa de quebra-vento. Maravilhosa, tem que levar. E eu achei ótimo. Sexto. A barra do bebê de segurar, quando eu comecei a usar, ela ainda não tava sentando, puxando, indo pra frente, fazendo tudo. Porque ela tá fazendo agora, né? Sem parar. Então, eu achei meio longe. Eu falei, nossa, tá longe essa barra, né? Ela colocava só os pezinhos que ela adora brincar. Mas é agora que a gente deixa ela mais sentadinha, que ela adora ficar brincando, indo pra frente, puxando. Quando a gente senta pra almoçar, ela quer ficar ali participando com a gente. É bom, porque ela se sente fazendo parte, sabe? Ela consegue mais pra frente e vai lateral. É bem pra frente. Então, se você é uma mãe um pouquinho mais cautelosa, tem mãe que tem um pouco de medo e aflição. Porque a barra é bem pra frente mesmo. Eu sou mais tranquila. Então, eu achei, por outro lado, legal, na verdade. Porque ela fica olhando tudo na rua feliz da vida ali, ó. Vendo papagaia, periqui, tudo que tá passando, ela adora. Então, a barra é um pouco mais longe, mas é legal. E por último, mas não menos importante, aliás, acho que mais importante pra quem gosta de passear com o carrinho por aí, é o porta-tudo. Sei lá como é que chama esse negócio. Peraí que talvez me mandaram, né? Vamos falar uma coisa importante. Compartimento de guardar as coisas. Eu vou muito no supermercado com o carrinho. Comprar coisas, eu vou na frutaria, enfim, tudo mais. E aí, o que que acontece? Esse compartimento embaixo do carrinho, ele é muito bom porque ele é grande. E ele não é no meio do carrinho. Ele é bem embaixo, assim mesmo. Então, eu consigo colocar sacola no supermercado, eu consigo colocar umas coisas quando eu vou sair pra andar e voltar. Enfim, achei o compartimento muito bom pra guardar as coisas que você tem que guardar. Se você vai comprar, se tá no shopping e compra umas coisas, você consegue colocar a sacola ali. É maravilhoso. Bom, gente, foi simples, prático e rápido. A ideia é poder mostrar produtos aqui pra vocês compararem, verem, tirarem dúvidas. Se você tiver mais dúvidas ainda do que eu te mostrei aqui, me pergunta aqui embaixo que eu vou responder, tá? Se eu ainda não testei, até me pergunta o que deu, eu testo e te respondo depois de testar isso no carrinho, que vale a pena. Outra coisa, me conta qual que é o seu carrinho, que eu também quero saber se é curioso. Se você tem alguma, se tem esse carrinho, o que que você achou? Não esquece, tá? Eu vou deixar os dados daqui com o Brasil, quem quiser aqui embaixo. Agradecer a eles por confiarem no meu trabalho de view, porque eu ia falar sinceramente. Falei coisas boas e coisas ruins também, porque vocês precisam saber pra saber a decisão, que é uma decisão tão importante, né? O carrinho comprar, porque é um belo de investimento. Então eu achei muito bom poder passar isso pra vocês de uma maneira clara, prática e sincera, que vocês sabem, né? Se inscreve no canal, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.